O Taskmaster Está de volta! E também está de volta à grande habilidade que todos eles têm aí para os desafios Pessoal, este é um bananão! E sempre com muito humor Finalmente terminamos o Taskmaster num programa maduro Digno E sério Taskmaster 2ª temporada Estranha este sábado à noite Na RTP1 Vocês chuveiros aqui?